Dessa vez, vamos começar pelo final. Vamos começar pelos resultados, não? Não, não vamos começar pelo final, porque a gente sempre começa pelo começo. Aí nego fala, ah, começar pelo começo. Então, vamos começar pelo final pra mudar. Tá. Vamos falar sobre o desenrolamento depois do Mundial. Depois do Mundial, tá. É, as confusões aí que vêm acontecendo. E sobre toda essa polêmica aí que é a compra de atleta. Tá, estamos falando, citando especificamente o post do Mário Reis. Isso, a guerra da Adrinharte com a Aliança. E aí, o que aconteceu lá? Que rolou uma confusão lá, numa hora de uma luta. Quase foi vias de fato. Tô ligado com o Bahiense, né? É, é. Então, eu tenho certeza que a maior galera aqui tá esperando eu vir aqui descer além do Mário Reis. Porque tem um pouco de incoerência no post dele. Mas, na verdade, eu não vou descer o pau no Mário Reis. Porque o Mário Reis sempre fez atleta campeão. Frans Cratch, do zero. Só que, é claro que toda essa confusão... A Aliança, né? Ele fez os atletas. É, pra Aliança. Pra Aliança, é, tá. É. Porque ele veio da Grace Barra, não era isso? Não, ele veio do Bering, Grace Barra, e depois ele foi pra Aliança. Vamos lá. O que que acontece? O Mário Reis, ele... Sempre... Ele é um bom professor, não tem como negar. Ele foi o cara que formou o Meregari, que é o atual campeão absoluto. Um dos melhores do mundo. É o cara que tá um pouco acima da média dos outros. Então, ele tem os méritos dele como professor. E é claro que ele entrou no jogo do compra-compra de atleta. Normal, todo mundo entrou. Só que ele, ao meu ver, é o que menos depende só disso, né? Dentre todos que compram, o único... Todos que compram, todos, todos, todos... O único que compra e faz é o Mário Reis, tá? Eu até conversei lá com ele, deixo parabéns pra ele, que vários garotos novos de face colorida foram campeões da parte deles, alunos dele lá. E o que acontece muito no jiu-jitsu é que as pessoas confundem quando alguém critica alguma coisa. A gente pegou lá no nosso... Semana passada a gente conversou sobre isso. Um cara falando, tipo assim, usando uma retórica de que eu sou contra o atleta receber e que o atleta perde muito mais e o professor tá lá. Ele fez uma faláciazinha lá, bem rasa, bem ruim, pra tentar me botar na saia justa, só que ele tá bem... tá mal arrumado comigo, né? Porque o que eu falei é que é a mentira do pagamento, não é o pagamento de si. Vender um sonho que não vai ser verdade, né? Se o cara chegar pra mim hoje, der um treinamento bom pro meu filho e falar, vou dar 10 mil por mês, eu falo, vai. Na hora. Porque eu sou maluco. É lógico. Entendeu? Agora, você falar, eu já vi num campeonato, os caras chegam com uma bacia de macarrão puro que os atletas comerem. A Drinhardt, que é milionária, eu vi, com meus olhos. Ninguém tá mentindo, não. Teve gente, eu li quase todos os mil comentários que tinha no post do Mário Reis, porque eu queria... Porque é ali que fica quente o negócio, entendeu? Ah, mas ali são as paixões, né, cara? E ali tem gente... Não, mas ali tem os dois. Tem gente equilibrada e tem gente... É, mas tem mais gente que vai defender por causa do sonho. Não, não, não. Não, mas... Não, muito pelo contrário. Tem atleta lá falando que quando era a faixa colorida deles, é... Tem que vender rifa pra poder pagar isso e aquilo. É. Agora, mas a realidade começa a aparecer agora. Sobre isso que eu vou falar. Por quê? Porque o Mário Reis fez o post. Tem uma incoerênciazinha no Mário Reis? Tem. Tem porque ele também usa os atletas que foram comprados pra ser campeão e se vangloria disso. Mas isso não é demérito nenhum. Ele tá jogando o jogo. Agora, o maior incoerente de todos é o Isaac Baez. Que ele era da Nova União. Era o cara que participou do projeto, nunca pagou um centavo pro Fábio Andrade. E depois foi o mesmo cara que mandou o irmão dele lá na favela, perto da academia, convidar os atletas pra ir pra Aliança. Padrinho Arte, sei lá, não sei nem qual é. Então, esse é o cara. É o cara que nunca formou ninguém, nem nunca vai formar ninguém. Que não é bom professor. Pegou todos os caras que foram o Padrinho Arte já campeões. Não pegou nenhum com promessa. Todos já eram campeões. Então, não dá pra... Dentro dessa lógica, o Mário Reis tem um pouco de coerência? Tem. Porque ele reclamou de uma coisa que ele usufruiu. Mas, ele não é o cara que só usufruiu. Ele é o professor do zero do Menegale. Tá entendendo? Então, ele já criou o cara foda. E não é só esse, não. Tem vários. É muito atleta que ele criou. Eu não sei se lá, na terra dele, a galera vai tudo treinar com ele. Não sei. Mas, ele tem mérito de professor. Isso aí é inegável. E o Isaac Baez tem mérito zero de professor. Pelo contrário. Eu acho que os caras vão pra lá e pioram. Isso é a minha opinião, tá? Só que... É o que eu falei. O Isaac... Pegou o Isaac, que é um cara sem... Sem... Critério nenhum de... Desrespeitar os professores, a academia. Critério zero. E pegou um cara que quer aparecer com dinheiro. E juntou. E a Dream Art é isso. Agora, a minha pergunta é... Teve um garoto, tá? Teve um garoto. Ele falou assim, ó. Eu acho que eu até peguei aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Eles começaram com essa ideia da... Essa ideia da Dream Art, tá? A ideia de ajudar... De ensinar inglês... De criar uma profissão... E tal. Aí eu falei assim... Vamos ver como é que vai ser... Se vai ser isso mesmo. Tem um garoto... Que é a pergunta que eu faço. Que o nome dele é... Ronaldo Silva... Que ele teve um derrame... Tá? Ele tinha... Faixa marrom. Eu quero saber... A Dream Art apoia ele até hoje? Se apoiar... Acabou. Eu falo que a Dream Art é ótima. Agora eu quero ver se... E os garotos que se machucaram? Que ficaram pelo caminho? Trazer os campeões? O campeão vai sozinho. O campeão ele vai dar um jeito. Agora... Ele botou um vídeo, cara. De um garoto sendo campeão. Do Rui. Aí falou assim... O Rui chegou aqui em faixa azul. Agora ele... Ele sustenta a família dele. Ah, eu vi. Eu vi isso também. Fala aí como é que ele sustenta a família dele. De onde vem o dinheiro que sustenta a família dele? Quero ver. É a Dream Art que dá um salário pra ele bom? Se for... Tá tudo certo. Agora... Se tá vendendo o sonho igual vende pra todo mundo... Não vai me convencer. Não tem como me convencer. Então... Nessa... Nessa briga aí... Era certo eu ficar do lado da briga, né? Mas... Eu vejo um pouquinho mais de coerência... E de bom trabalho do lado do Mário Reis. Da Aliança, não. Aliança, não. Mas o Mário Reis em si... Que faz parte da Aliança... É um cara que tem um pouco de mérito. O resto, não. E a incoerência que você fala vem da parte do posto dele... Dele criticar... O que ele participou. A Aliança ter que competir com um time que compra atleta... Sendo que a Aliança faz isso também, né? Não. Fez a vida inteira. É. Fez a vida inteira. Tá entendendo? Só que eu entendo. O Mário Reis tá magoado... Pelo fato do cara que ele criou... Que é o Meregali ter ido padrinhado. Isso é isso. Eu entendo. E todos nós vamos, em algum momento, ser incoerente. Não dá pra ser 100% coerente. Mas o teu core... O teu principal... Ele tem que ser coerente. Às vezes tu vai dar a deslizada e vai voltar. Isso é normal. Porque tá tudo bem. Desde que você lembre a sua opinião lá atrás... Exatamente. Eu sei que eu falei isso, mas agora eu penso assim... Mas agora eu penso diferente. Não tem o menor problema. Exatamente. Não tem o menor problema. Agora, o Mário Reis... Ele tem o mérito dele. Ele sempre criou o atleta. Eu não sei qual é a fórmula que ele faz. Não sei se ele lá pega os atletas e vem. Mas ele pega na base. Pega no azul. Pega na branca. E faz um trabalho ali. E já tem muito resultado. Muito. Então, ele tem o mérito dele. O Isaac Messi tem mérito zero. Nunca me ensinou ninguém. Nunca fez nada. Entendeu? Então, não dá nesse caso. E aquele vídeo lá... Aquilo é uma piada. Qual vídeo? Do Rui. O moleque já era campeão quando foi pra trilhar. Ah, tá. Sim. Era campeão na azul, mas era campeão. E você viu o áudio do Bahiense... Que ele postou o áudio do Mário Reis? É, mas aquilo ali fala mais mal dele do que do Mário Reis. Os caras eram alianças. O Mário Reis tava organizando o time. Aquilo é normal. Ah, tá, tá, tá. Ele era aliança. Aquilo ali é uma forma de criar uma cortina de fumaça. O Isaac Messi, ele não tem o que falar. Não, porque eu acho que ele era da... Da Dream Art, né? Ele fala, traz os caras da Dream Art pra cá. Não, a Dream Art era dentro da aliança. Todo mundo lutava naquela aliança. Isso, isso, isso. Ele só queria organizar... O Mário Reis é mais ou menos o cara da liderança do time. Então, o que o Isaac quis dizer é que ele estava comprando... Não é nada disso. Aquilo ali é na época... Aquilo ali é na época que não podia entrar nos Estados Unidos. Não, não, não. Que não podia entrar nos Estados Unidos. Isso. Por causa da pandemia. Que tinha que fazer... Ele só tava organizando pros moleques que já iam lutar pela aliança. Ter um jeito de lutar pela aliança. Pra aliança poder ganhar o campeonato. O que a aliança faz há 10 anos. Comprando atleta. Sim. E aquilo ali é uma conversa normal. Só que o Isaac Baense quer parecer que ele é o bom. Que ele... Ou ele quer fazer todo mundo parecer mal pra ele ficar mais ou menos. E não é. É, então. Eu tô recebendo mensagem aqui... Tu vai receber mensagem dos caras da Dream Art defendendo a Dream Art. Não, não, não. Agora você quer ver... Eu tô recebendo mensagem dos caras neutros. Que são os mais legais. Da galera nossa aqui. Agora quer fazer o seguinte? Eu faço um desafio aí. Os caras que já foram da Dream Art saíram... Entra em contato comigo. Me conta a história. Pra ver se a história é bonita. É. Lá é o seguinte. É campeão. Fica, não é. Vai embora, pô. Que porra de projeto é esse? Projeto de quê? Projeto do Isaac. O Isaac pra se levantar e fazer um projeto. E aí tem um cara rico. Que quer brincar de rato de laboratório com os moleque pobres. É isso, irmão. Não tem outro jeito. Ó, seguinte. Eu vou soltar uns tópicos aqui, ó. Tem pergunta? Tem pra caralho. Então vai. Vamos meter bronco. Não, peraí. As lutas entre o Meregali e Muniz foram armadas. Sem novidades. Meregali, ao final da luta do Absoluto, pediu desculpa ao Muniz. O ginásio estava torcendo inteiro contra o Isaac e controlou. Essa parada que o pé falou deles venderem sonhos é real. O Isaac tem feito isso e o mundo do Jiu-Jitsu está e comprou a narrativa. O Isaac é o cara mais odiado do meio do Jiu-Jitsu agora. Pô, pra mim, então. Eu que fiz isso? Não. Não, não, não. Mas eu fiz mesmo. Ele está confirmando o que você acabou de falar. Eu sei, mas não é isso, não. Eu não concordo com ele, não. Que o Isaac é o cara mais odiado? Isso é. Isso é o fato. Não, é isso. O porquê... Ah, não. O porquê eu expliquei. Ele sacaneou o cara que formou ele. Uhum. Ele não sacaneou de ir, não. Ele sacaneou de ir e mandar o irmão dele lá na porta do projeto convidar os moleques. Isso eu não estou falando o que eu acho, não. Isso foi o Fábio Andrade que me falou. Falou que ele pegou um pedaço de pau e foi atrás do irmão do Isaac pra dar paulado. Tá aí, ó. Desmente aí, ó. Eu trago o Fábio Andrade aqui pra falar. Então, irmão, você não pode achar que você vai plantar maldade e tu vai colher felicidade. Ah, é o mais odiado? Por algum motivo, irmão. Eu venho aqui, eu falo mal da maioria das coisas erradas aqui. E os que fazem merda me odeiam e a outra galera bate pau e fala, pô, Pé, tu fala mesmo. Então, eu estou no meio. Eu sou o mal necessário. Eu sou o cara que dou a minha cara a tapa. Eu sou o cara que bota a minha história em risco pra poder criticar o errado. Mas eu não estou nem aí. Porque... Obrigado.